Neste pacote tecnológico presente no carro, vamos destacar, por exemplo, o Taos tem piloto automático adaptativo, que regula a distância do carro que vai à sua frente. Se o carro da frente parar, o Taos também para. E se for em questão de três segundos, se o carro da frente voltar a acelerar, automaticamente o Taos também volta a acelerar. Então, é um sistema que evita, sim, muitos acidentes e dá maior tranquilidade e segurança ao motorista. Outro item presente, outra tecnologia presente no carro, é a frenagem autônoma de emergência. O que é isso? O Taos identifica, além de veículos, também pedestres. Então, se eu estiver cruzando na frente, ele vai identificar e faz a frenagem automática de emergência. Alguns dos itens de tecnologias mais presentes no Volkswagen Taos. E já que estamos aqui, ó, vamos falar do que está debaixo do capô. Motor 1.4 turbo, 150 cavalos de potência. Motor já tradicionalíssimo, conceituado dentro da linha Volkswagen. Então, motor 1.4, 150 CVs, trabalhando em sintonia com o câmbio automático de seis velocidades. São quatro metros e quarenta e seis centímetros de comprimento do Taos. Tem uns vincos bem pronunciados aqui, na linha da cintura, rodas dezoito polegadas com desenho exclusivo. Inclusive, todas as versões vão ter rodas dezoito polegadas. Sistema biton, teto preto, também preto. Essa cor, inclusive, é a cor exclusiva de lançamento do Taos. Vai ser cor oficial de lançamento e nesse sistema biton. Teto preto, espelhos para retrovisores pretos e a cor tradicional. E eu falei quatro metros e quarenta e seis centímetros de comprimento e ele tem, no entre-eixos, dois e sessenta e oito. Isso permite um bom espaço interno. Eu já fiz, já regulei o banco dianteiro para a minha posição de dirigir. Quero ver o espaço do banco traseiro. Então, vem com a gente. Vamos entrar aqui no Taos. Entrando aqui no Taos. Banco traseiro. Estou super bem acomodado. Muito bom espaço. E olhem que eu tenho um metro e noventa de altura. Estou bem posicionado. Cabeça tranquilamente aqui, sem tocar em nada. Bem acomodado aqui. O banco dianteiro está regulado para mim, mas, mesmo assim, sobrando espaço. Então, os dois metros e sessenta e oito centímetros de entre-eixo permite, realmente, um bom espaço também para os ocupantes do banco traseiro. E aqui, ao volante do Volkswagen Taos, o interior super interessante mesmo, hein? Começamos pelo volante. O novo volante da Volkswagen, com uma pegada mais forte, mais esportiva. Volante multifunções. Várias funções você faz aqui ao volante. O novo logotipo Volkswagen. Pedal shift, né? As famosas borboletas no volante para troca de marchas. Que o câmbio está aqui. Seis velocidades automáticos, seis velocidades, mas troca esportiva ou através do pedal shift. Painel, famoso painel digital Volkswagen. Tão tradicional, tão conhecido e tão desejado, né? Pelo consumidor. Painel digital com várias funções. Várias páginas que você vai mudando de informações no painel digital. E aqui também, ó, central multimídia, tela 10 polegadas. Também com uma diversidade muito grande de informações, seja do carro, aplicativos que você pode baixar. Então, tudo está à mão, praticidade e muita informação. Então, essa harmonia do painel aqui, com tela multimídia, ficou bem interessante mesmo. Não dá para perceber, mas tem detalhes aqui de luminosidade entre esses toques aqui, esses tecidos super bem acabados. Detalhe aqui do painel. Inclusive, você pode mudar aqui o tom de luz. Se não me engano, umas 8 ou 10 possibilidades de tipos de luzes que você pode personalizar o interior do carro. Inclusive, falando em luzes, o painel também muda a luz conforme o modo de condução que você está dirigindo o Taos. Aqui tem a tecla de... são 4 modos de condução. O tradicional, o esportivo, o econômico e o individual. E você personaliza a forma de condução do Taos. O botão Start e Stop para ligar o carro. Chave presencial. E aí é só tocar no botão e ligar o carro. Então, o sistema aqui de comandos também de ar-condicionado, já conhecido, o sistema Volkswagen. Então, o acabamento primoroso. Primoroso mesmo o interior do Taos. A gente percebe no toque do material, material de melhor qualidade. E uma harmonia de produtos aqui, muito sofisticado mesmo. Inclusive, temos o teto solar panorâmico. Todo o teto praticamente do carro. E a parte frontal com abertura. Então, a parte dianteira com abertura do teto solar. Então, realmente, o Taos mostra que é um SUV, mas um SUV de segmentos primo. Acabamento também de bancos de couro com uma padronagem diferente. Com acabamento diferente. Bem interessante o habitáculo, o interior do Volkswagen Taos. E aí, gostaram do Volkswagen Taos? Eu confesso que gostei muito do carro. Estou louco para acelerar. Mas é questão de tempo, meus campeões. Nos próximos dias, inicia a produção do Taos na Argentina. E o lançamento aqui no mercado brasileiro, nos próximos meses, até metade do ano, ele estará circulando nas ruas brasileiras. Então, aguarde, aguarde. Em breve, mais informações do Volkswagen Taos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho